PSN Games Digitais. Jogos digitais a partir de 30 reais. Links na descrição. Os Mistérios e Curiosidades de Assassin's Creed Quem nunca deu aí a volta por cima? Começou fracassando em um projeto e depois finalmente conseguiu sucesso. Esse é o caso da produtora Jade Raymond. Há um tempo atrás, ela foi responsável por criar o The Sims Online na EA, que até hoje é considerado um dos maiores fracassos da franquia. Alguns anos se passaram, a Ubisoft acreditou no potencial dela e hoje ela é responsável por uma das maiores sagas de todos os tempos, que é a saga Assassin's Creed. A Lucy Stillman teve seu rosto modelado a partir da atriz Christian Bell, que também dubla a voz dela. Essa atriz já fez vários filmes e o mais importante e recente que eu posso citar é o Pânico 4. Vocês podem reparar que em algumas janelas do game, a equipe de produção do jogo fez uma brincadeira, deixando o formato dela igualzinha a do Optimus Prime, do Transformers, quando ele já está na forma de caminhão. Uma curiosidade bem interessante envolvendo a produção do game é que a ideia inicial de Assassin's Creed era de ser um spin-off da franquia Prince of Persia. O game iria se chamar Prince of Persia Assassins e ia contar a história da Ordem dos Assassinos protegendo o pequeno príncipe. Só que durante o desenvolvimento do game, os produtores viram tanto potencial no projeto que resolveram criar um game separado. E atualmente vocês já devem saber que eles fizeram a escolha certa. Essa curiosidade muitos de vocês já devem saber, mas a Ordem dos Assassinos foi baseada num grupo religioso islâmico que realmente existiu. Isso por volta dos anos 1090. O nome desse grupo era Rashashins, com certeza eu pronunciei errado. Inclusive até o lema da Ordem, Nada é Verdadeiro, Tudo é Permitido, foi inspirado também nesse grupo. Seria interessante eu explicar pra vocês, em termos de curiosidade mesmo, sobre os símbolos encontrados na Bistergo. Sobre um já falei no vídeo do enredo e alguns outros eu vou falar mais à frente quando eu fizer os outros vídeos. Símbolo da Santa Trindade. Esses três anéis entrelaçados representam para os cristãos o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Já no game eles representam os planos dos Templários em criar um novo mundo. Utilizando os pedaços do Éden para controlar a mente de todos os seres humanos. Pentagrama. Ele pode representar tanto a deusa Vênus, quanto representar o infinito. No game já existe uma pequena teoria a respeito disso. Muitos acham que o pentagrama representa o mal. Então o Projeto 16 desenhou esse pentagrama para simbolizar a Bistergo e o Animus como coisas más. Quadro de Letras. Para entendê-lo deve-se ler a partir do A do lado direito inferior e de baixo para cima. É meio confuso, mas é assim mesmo. Então já traduzindo seria algo como Artefatos enviados aos céus com o intuito de controlar todas as nações e nos fazer obedecer a uma cruzada oculta. Não os ajude. Artefato e cruzada já entendemos que o Projeto 16 fala do pedaço do Éden e também dos Templários. E quando ele fala não os ajude, é um recado que não é para ajudar a Bistergo. Linhas de Nazca. Representa uma aranha, um macaco e um beija-flor. Acredita que o povo de Nazca fazia esses desenhos para serem vistos pelos deuses. Agora já no game pode indicar a posição geométrica dos pedaços do Éden. Yonagune. Pode representar a localização de um dos pedaços do Éden. Triângulo de Letras. Lendo começando do T na parte inferior direito, já traduzindo ficaria assim. Eles drenaram minha alma e a fizeram deles. E eu dreno meu corpo para lhe mostrar onde eu a vi. Isso conta um pouco da história do Projeto 16 dentro da Bistergo e também do Animus. Olho que tudo vê. Pode representar os planos da Bistergo de conquistar o mundo. Seria algo como um olho que controlaria a mente de todo mundo. Código de barras. Vocês podem reparar que os números embaixo formam uma data, que é a mesma que eu falei no vídeo do enredo. No dia 21 de 12 de 2012, seria o dia em que a Bistergo pretendia lançar o satélite e controlar o mundo. Pirâmide com uma maçã em cima. Pode representar a maçã do Éden escondida numa pirâmide. Ou pode associar a maçã em cima controlando a pirâmide, que no caso simbolizaria a Terra. O que é isso? Oh meu Deus! Bom pessoal, então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Peço ajuda de vocês na divulgação dele. Deixando seu like, comentário e favorito. E se não está inscrito no canal, se inscreva aí, ok? Me sigam aí nas redes sociais. Os links estão aí na tela e também na descrição do vídeo. Então vai lá. Está aí na tela mais dois vídeos para vocês verem. Então assim que terminar o vídeo, pode clicar aí na tela que vai abrir em outra janela, beleza? Um grande abraço. Fique com Deus. E até mais! Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Legenda Adriana Zanotto